Vamos lá, vamos lá, continuando em sequência do vídeo passado, em sequência mesmo. Deu certo aí, uma quina elétrica, em sequência daquele lá, mas já deu tempo de nada? Vai matar o azul escuro, vai matar o hacker, verde escuro, vai deu verde escuro, ah tá ali, quem e onde, esse amarelo ele fica se entregando macho, quem e onde? Certeza? Estão dizendo que é ele né, vai tomar o pé na bunda. Eu vou para a escola. O moleque não pode nem escovar os dentes. Tomou o pé na bunda? Tomou. Ah não, é o impostor. Vamos para o storage. Vamos pegar aqui a gasolina. Mas já? Já morreu gente? Nossa, vai matou um, é um, esse aqui foi ajetado, esse aqui morreu na primeira. Rosa, verde claro, quem? Rosa. 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 Rosa por quê? Se não for a rosa, a próxima vez vai ser você. Ó, vamos votar na rosa, na próxima vez, se não for ele vai ser, se não for a rosa vai ser o verde claro. Vamos lá, vota só a rosa votar. Bora minha filha, vota. Vocês que sabem. O verde claro vai ser o próximo, se a rosa não for. Aí ó, rosa não vai ser o verde claro, vai ser o próximo. Não era impostor, então é o verde claro. Vai tomar o pé na bomba do verde claro. Agora é a vez do verde claro. Agora é a vez do verde claro. Agora é a vez do verde claro. Eu tava parado na cafeteria com mais três. Tá com preguiça de matar. Ai, 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 ai. Não é eu. Hum, tá certo. Você acusou o inocente. Você acusou o inocente. Então é você. Bandeiro. Todo mundo votou nele. Não era impostor. Ei, rapaz. Lascou-se. Bora pra administração. Vamos pro reator. Eu estava indo pro reator. E achei o corpo do roxo. E achei o corpo do roxo. lá na administração. Ah, então o vermelho tá dizendo que eu fiz teste do lado dele. Então... O que sobra? Então é a laranja. E eu vou dar skip. Porque eu não lembro a cor de quem tava comigo lá. Eu realmente não lembro. Eu realmente não lembro. Se não for um, é o outro. E eu vou dar skip. Eu não vou expulsar ninguém da nave não. Porque estão brigando aí. Eu não sei não. Botaram no laranja. Laranja tomou o pé na bunda. Não, era impostor. Ixi. Olha aí, gente. Inocente de novo. Ah, não. Vamos pro MadB aqui. Eu fui assassinado. Bandido. Olha aqui, pai. Esse branco é muito safado. Rapaz. Rapaz. Branco safado. Bandido. Nossa. Passaram a faca em quatro, meu amigo. Onde? Quem? Onde? Olha. Olha. Fã da Barbie. Tem um bandido. Espirito. Ninguém foi ajetado. A fé maria. Vamos aqui para o reator. Eu acho que ninguém achou meu corpo ainda. Porque até agora não denunciaram. Será que alguém achou meu corpo, cara? Eu não vi. Sei não. E aí, como é que faz? Vim entrando na tubulação. Azul escuro. Será? Será que é o azul escuro? Ih, rapaz. Será muito escuro. Não deu para ver muito bem. É. O branco eu sei que é bandeira. Só viu o botão de reportar. É o azul. O branco também. Deram o pé na bunda do azul. Era ele? Não era. Ih, rapaz. Era o laranja e o branco. Dois bandidos. Opa! Eu sou o bandido. Vamos fingir, né? Vamos lá para a administração. Eu não sei como é que faz para sabotar. Até agora eu não aprendi. Não aprendi como é que faz a sabotagem. Não faço a menor ideia. Ixi, que malha. Tem três negros aqui. Tem gente lá na segurança. As câmeras estão ligadas. Ih, rapaz. Acharam o vermelho. Quem foi? Ah, passaram a faca em três. Corpo na elétrica. Quem e onde? Quem? Vixe, Maria. E agora? Quem foi? O assassino? Não. Não, tinha ninguém. E aí? Eu não vou... Eu não vou dizer nada. Eu vou ficar calado. Porque está todo mundo aí. Deixa eu ver aqui. Ninguém perto? Eu sei que alguém já... Já tinha. Apenas desconfio do preto. Como assim, cara? Eu não fiz nada. Apenas. Porque é de mim. Tô fazendo as tarefas. Desconfio do branco. Estava me seguindo. Vou dar skip, porque eu não... Não sei quem é. Eu não sei quem é o assassino. O branco votou em mim. Bandido. Eu devia ter votado no branco, aí ele tomava um pé na bunda da nave. Vamos aqui no reator. Vamos fingir que estamos fazendo alguma coisa, né? Cadê o reator? Aqui. Aqui. O que? O que? Rapaz. Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Roxo. Então, é o roxo. É ele. Vamos votar nele. Vocês têm certeza que foi o roxo? Certeza que foi o roxo? Tem que ter certeza. Ninguém sabe dar skip. Ninguém sabe dar skip. Ninguém sabe dar skip. Ninguém sabe dar skip. Entendeu? Skip. Ninguém sabe. Nossa, ainda é voltado no ciano e no roxo. Eu, pelo menos, sou íntegro, né? Eu digo que eu vou dar skip, eu vou lá e dou. Vamos lá para a elétrica. Fingir que está fazendo alguma coisa. Oooooooosssssss, cara! Morte sinistra! Tô tomado um susto tão desgraçado, cara. Ai, ai, ai. Vamos lá para as armas? O que a gente tem task para fazer? Tem que ser ninja, ninja? Isso! Olha só! Ai, deixa eu passar. Ah, tá! Iluminação, iluminação! Olha, gato. Acende a luz. Vamos lá para a administração agora. Vamos lá para a administração agora. Já acharam-se lá. Eu saí da letra e tinha três. Luciano entrou por último na sala. Luciano entrou por último na sala. Luciano é um deles. Então, na Luciano... Ué? Todo mundo saiu? Quem era? Era o vermelho e o laranja. Bando de safado, safado, bandido. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Among Us. Cara, eu tô curtindo muito mesmo, pra valer de verdade. Espero que vocês também estejam gostando dos meus vídeos. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Agradeço bastante vocês deixarem um gostei, que ajuda muito na divulgação. Deixa um comentário se quiser e compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal e eu vou indo nessa. Valeu, falou, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho